A experiência foi muito boa, a gente conseguiu conhecer o país, a cultura, então as comidas, as vestimentas e tudo, a gente visitou vários templos e a gente, com a organização da prova, a gente conheceu várias, várias diferenças, acho que foi muito bom. A importância dos alunos participarem de um evento como esse, nessa questão da cidadania global, é que esses alunos, esses estudantes, eles tiveram contato com estudantes de várias nacionalidades. Eu conheci pessoas do outro lado do mundo, pessoas da Indonésia, do Vietnã, foi excelente porque eu descobri outras coisas, outros hábitos e eu acho que eu mantenho contato até com alguns deles pelas redes sociais. A prova foi em inglês, então a gente tinha que saber a matemática, saber o inglês e se adaptar ali na hora, mas eu acho que isso foi muito bom, que a gente conseguiu experimentar uma coisa nova, a gente nunca tinha feito uma prova nesse modelo, então eu acho muito importante para ter as diferentes experiências. Foi bem tranquilo na hora de falar com eles, eu fiquei impressionada também, que muitos dos meninos de 7, 8 anos falavam inglês super bem, foi extremamente fácil de falar com eles e compartilhar a experiência. A experiência foi muito boa, o dia de fazer a prova a gente conheceu a universidade lá na Tailândia, a sala era muito grande, a gente fez a prova com pessoas de diferentes países, diferentes cidades, e enfim, a prova foi muito difícil, mas eu acho que foi essencial o preparo que a gente teve aqui antes, com a Luísa e com a Rita, que a gente teve várias aulas para aprender as matérias que a gente ainda não tinha aprendido. O currículo deles é diferente do nosso currículo, nós temos a BNCC que nos orienta qual tipo de conteúdo é dado por ano, a cada ano, acontece que não é o mesmo, então o que isso impactou? Num estudo autônomo com a nossa orientação desses alunos, eles foram preparados desde novembro, inclusive eles estudaram ao longo das férias de janeiro, tendo aulas online, e eles estudaram todos esses conteúdos que não são vistos aqui no Brasil nessas determinadas séries, mas que lá foram cobrados deles. São alunos que agora realmente estão em um nível avançado da matemática, e isso faz com que eles sejam alunos mais curiosos, criativos, que busquem outros conteúdos, inclusive de maneira autônoma. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa experiência, ainda mais que a medalha para mim foi muito importante, vai ser muito importante para o meu currículo, e vai ser tipo algo inesquecível.